Fala pessoal, começando mais um vídeo com vocês, nessa tardezinha, nessa série aí agora da semana aí, para vocês esse horário, vai ter sempre um jogo aleatório e hoje a gente está com o Diesel Brothers. O que é isso aqui, Diesel Brothers? É uma série na televisão fechada, né, que tem acho que na Discovery, que está aqui embaixo, que vocês podem ver, e eles transformaram em um jogo, mano, então a gente vai dar uma plugada, vou clicar aqui, aqui eu já queria um, só para ver como é que é o jogo, a gente vai fazer um novo, criar um novo, regular, free, volver, mas no regular, vamos regular aqui, né, padrãozinho, bom, aqui tem a criação de personagem, Eu posso escolher o Heavy D, tem o Red Beard, é o carinha aqui provavelmente, Demasco, sei lá, o cara mais forte, né, parece que é o músculo, Diesel Davis, qual que a gente vai, vai nesse cara aqui mesmo, né, mano, a gente vai botar aqui, ó, uma blusa amarela, uma calça mais ou menos assim, e bota um chapéuzinho verde, acabou aí, pronto, aquele é o nosso personagem, ok, tu gostar, ó, deixei tudo em espanhol, né, mano, deixar em espanhol, que em inglês a gente não entender, né, E eu já tenho um espanhol fluente, que vocês já estão ligados, lá na série, né, então, já fica um pouco mais fácil Te gostaria formar a parte de equipe? Bom, eu acho que eu gostaria Vamos lá para meter a prueba Ser um mecânico de caminhonete, Diesel não é um trabalho fácil Sempre há pouco tempo E pressuposto Suelha ser demasiado ridículo Reduzido Não é ridículo Como para poder Expressar-se Libremente Tá, todo mundo entendeu ali, quem tá querendo falar, né Um jeito também, eu também acabei lendo ali tudinho, né, fácil de entender Este é só, utilize, ah, aqui, ó, a gente vai ter que utilizar para desaprobar, não, sempre necessita entrar em lugar baixo Ah, entendi, entendi Aqui a gente em cima vai fazer algumas coisas, demorou Ah, nossa, deixei o jogo mais ou menos aqui Dá pra vocês verem mais ou menos, o jogo não é muito bem otimizado Pelo menos também, o PC também naquele lá O que a gente tem que fazer aqui primeiro Apertar Z Apertar Z, mostra várias teclas que tem ali Ferramentas ressaltadas Tornilho Bloqueio Aí você bota ID para olhar Mouse, C Parará, parará, modo foto, tá bom Moda foco é não, modo foto Vou apertar a letra E A gente vem aqui, encargo Encargo Não, não quero saber disso Ah, tá Pintar capu da Dodge De azul Pintar Porta de lateral De azul E pintar De azul também A outra porta Então as duas portas Da direita Direita Da esquerda E o capu também tem que pintar de azul Então Essa aqui é a nossa coisa E o preço está ali Beleza Aceitar Aceitamos Ali, ó Já está aqui já o carro O carro já está aqui Tranquilamente Mostrar detalhes Ó, tá vendo aqui Abre porta Essa porta a gente vai ter que coisar E essa porta aqui também O capu Parece que a gente vai ter que comprar, né Não tem capu esse carro aqui Então Deixa eu já fazer o que Já vem aqui, né mano Creio que seja aqui Que eu tenho que comprar Ó, peguei isso aqui Até que isso aqui a gente consegue tirar as paradas Acho que sim Tiramos aqui Acho que já está GG essa porta aqui Ó A gente já conseguiu fazer a primeira Isso aqui É um monte Porta Demorou Então isso aqui a gente vai deixar aqui em cima de novo Só tem que saber como é que eu boto ali Ah tá, soltei Agora aqui, ó A gente vai ter que ir lá fora no ferro velho pegar, ó Lá fora no ferro velho tem que pegar Que isso Que louco, mano Onde que a gente vai deixar isso aqui? Isso aqui é para pintar Isso aqui é para pintar Onde é que a gente vai deixar isso aqui? Agora também tem que pegar aqui Para tirar a outra porta Tirando a portinha Tranquilamente De boa Deixa eu largar aqui Tranquilamente As duas portas já estão ali, mano Certinho, ó Abre o mapa E vê lá Chata Chata Abriu o mapa? Como é que abre o mapa? É Chata Chata Aqui, ó Chata 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 Provavelmente é a parada, né Sim Vamos para lá Já botamos tudo onde que tinha que colocar Agora o que a gente vai fazer? Ah, acho que a gente vai ali fora Acho que a gente vai pintar agora, cara Ou não A gente vai achar alguma parte Olha aqui o ferro velho, ó Trouxemos para cá Eu acho que aqui tem algum lugar que é para pintar, velho Ó, está tendo a marcação aqui para mim, ó Aqui, 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 aqui Ah, o capu Capu Hum, tá Isso aqui já mostrou o tutorial Vou ter que pagar mil conto nesse capu E parece que está bom A aceleração está boa 10% a gente consegue recuperar, hein Calma aí Deixa eu ver se tem outro Ah, tem outro capu Ou tem que ser aquele ali mesmo? Parece que está apontando para mim aquele ali, né, mano? Acho que é isso aqui mesmo Aceitar Pronto Já botei em algum lugar essa parada, mano Onde é que você foi, tio? Vai lá casa e compra os artigos Vê a lá caja e compra Ah, sim, aqui o capu, aqui, ó Agora vem aqui e compra Tranquilamente Compramos Onde é que está? Está lá, lá Ou é que está aqui? Onde é que está, tio? Põe no capu, né, reboque Cadê o capu, mano? É isso que eu quero saber Aqui, aqui, pega aqui Tranquilamente, tranquilamente Eu queria só que você ficasse ali, tá ligado? Ih, ih, ih Criou vida Fica aqui, caramba Aí Botei no reboque Abre o mapa e vai em chorro de pintura Ah, agora sim Agora a gente vai lá no negócio de pintura aqui, ó Ah, não Chorro de arena Ah, creio que é aqui, né, mano? Chorro O único chorro que eu estou vendo O único negócio de pintura que eu estou vendo é isso aqui Parte por parte Tá, tá, tranquilo Cadê a nossa parada? Demorou, hein Deixa eu pegar isso aqui Deixa eu botar em... Vamos lá no lugar isso aqui Aqui, 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 ó Demorou Pintura Agora cadê a parada de tinta que está aqui? Calmei, agora deixa eu ver aqui Agarra lá pistola, deixou-na de arena Agarra lá pistola, deixou-na de arena É isso aqui mesmo, né? É isso aqui mesmo, né? Tinha que pegar a tinta, não, velho Ah, isso mesmo A tinta que ele está querendo é essa aqui, ó Uhum Essa tinta Você vê como é que o jogo é completo, mano? Que top, cara É aqui a parada, né, mano? Aí, ó, estou botando a tinta Cara Era isso aqui mesmo? Não, calma aí Tá, eu botei aquilo ali Tomara que seja essa, né? Vamos lá Nossa, olha isso aqui, velho Que isso, velho Que top Mano, eu tinha que ter tirado essa... Esse ferrugem antes, não? Tinha que ter tirado esse ferrugem antes, velho? Por isso é tinta preta antes? Eu acho que eu tinha que ter tirado a parada antes, velho Eu vou tomar um prejuízo aqui Só pintando aqui, ó Outra parte de cima Só que não está pegando muito bem a tinta, hein? Creio que é porque eu não fiz a parada, né, mano? Está ali, ó Está quase terminando ali, ó Falta dois pauzinhos Aqui no meio, aqui que não está pegando muito, ó É... Renanada de depósito O que é? Vamos botar mais tinta, cara Mano, era para vir aqui, cara, ó Eu tenho que vir aqui Nossa senhora, calma aí Que animal, velho Calma aí, calma aí Já entendi, já entendi, hein? Já entendi Eu sou muito burro Vou tirar isso aqui Gastei tinta pra caramba à toa Isso aqui que é para tirar a parada ferrugem, eu acho Nossa, agora sim, ó Sabia, cara Isso aqui é para limpar O meu negócio já está limpando a tinta aqui Que foi colocada aquela hora, né, mano? Vou fazer isso com tudo Cadê? 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 Calma, calma Que merda que eu apertei aqui Que esse troço abaixou, velho Agora sim, mano Olha isso, que top, velho Você é doido Que joguinho massa, velho Olha isso, limpando tudinho Esse jogo tem na Steam Se quiser comprar A produtora que enviou para nós já tem um tempinho já E como semana passada eu fiquei postando pouco vídeo Então essa semana vai ter 15 logo 15 vídeozinho, né? Acho que está bueno Acho que a noite ficou bom, hein? O trabalho ainda deu certo agora, hein? Fazer isso com todos? Fazer isso com todos? Tirar a tinta? Acho que é com todos, né? Aproveitar logo para tirar a tinta de todos Nossa, já pensou isso aqui no GTA V, velho? Olha isso, velho? Que massa É o jogo completo esse aqui, hein? Realmente é um jogo mecânico isso aqui, hein? Que isso, velho? Se quiser mais vídeo desse jogo aqui É só deixar aí, mano Tem que ter view Tem que ter like Se não, né? Não faz um vídeo só para mim, né? Top, top, hein? Limpou tudinho Deixa eu botar aqui Eita, ficou preso na porta Deu um aqui, hein, mano? Aí, saiu, saiu Já achei um atalho Já achei um atalho É só começar por aquele cantinho Que sai tudo, velho Beleza Eu não queria trapacear, não Mas O jogo deixou Tranquilo Limpinho as portas Mais nada para limpar Tranquilo, hein? Tranquilamente Vai deixar aqui também Deixa eu até ver o que está pedindo agora Abre o mapa e vai em pintura Agora sim, ó Agora que a gente tem que vir aqui Agora sim Agora a gente vai pintar tudinho de azul E qual é a cor que eles estão pedindo? É esse azul aqui E é esse azul aqui mesmo Que eles estão querendo aí, ó Pega certinho agora Para fazer a pintura correta, né, mano? Ó, passar aqui Devagarzinho Olha aí, velho O joguinho é muito bom, hein, mano? Que isso, mano? Muito completa, velho Esse Diesel Brothers Ó, aqui em cima Aqui na partezinha Para não sujar o vidro Completinha essa porta aqui já, hein? Deixa eu deixar aqui A parada de tinta Opa, cai não E agora? Para secar É lá do outro lado? Já era, né? Só pegar aqui E já botar aqui A pintura é pra lá e pra cá E pra cá Correto é fazer isso aqui Acabou a tinta toda, mano Acabou ainda não Tem mais? Que isso? Deixa eu encher aqui Que isso? Os caras querem pinta tudo, mano Não precisa pintar tanto assim, não Agora falta só A parte do capu Que a gente comprou, né? Que o carro não tinha E essa aqui gasta um pouco mais de tinta Que isso, hein? Que capuzão, hein? Rapaz Mas só esse capu foi mil doleta, hein? Nossa senhora Mil dólares, velho Não, não é por nada não Acho que foi o melhor jogo de mecânica Que eu já joguei, velho Dá pra ver que o bicho é muito completo, mano A gente só tá pintando, tá ligado? Imagina onde as coisas dá pra fazer, velho Se eu tirar esses Esses meio rosados que fica assim Eu já posso tirar Mas eu quero deixar a porta totalmente azul, mano Fazer um trabalho excelente aqui, ó Tudo prontinho Vamos botar aqui Não deu, calma Não pode arranhar, não Aí Vamos ver o que a gente precisa agora Tudo pintado Abre o mapa e vai em Tyler Tyler, agora sim A gente vai botar de volta as portas A porta e o capu Vamos pegar aqui Essa aqui Demorou Só encaixar Deixa eu pegar o capu Aí Encaixou o capu Tranquilo Agora vamos botar a portinha aqui Tranquilamente Cadê a chave de fenda pra apertar Tudo Pronto Portinha colocada Tá, aqui tem dois parafusos pra botar Bota um aqui também Tranquilo Tranquilidade Dois aqui E agora dois aqui Da porta O carro está aí, mano O cara só pediu isso pra pintar Deixar aqui o kit de ferramenta Baixar o capu Vamos ver o que aconteceu, né Terminar perdido aqui, ó Finalizar a carga 12.500 a gente ganhou, mano Caraca, véi Aí, gostei pra caramba desse jogo, hein Mano O que vocês acharam? Jogo em top A gente só teve que pintar ali E... Lógico, é essa missão, né A gente teve essa missão Como que seria a outra Cargo Comprar nova caja de len Nossa, é melhor deixar até em inglês Mas às vezes eu nem entendo nem em espanhol Comprar nova parta aqui Então tá vendo, ó Tem várias missãozinha Aquela ali foi a primeira Ela tá na missão fácil, ó Ganhando 30 pau Então é isso aí Se vocês gostaram do jogo Deixa o like Compartilha Quer ver mais Deixa bastante like E se inscreve também no canal E durante essa semana Vai ter vários jogos Nesse mesmo horário, hein Tranquilo? Então valeu Falou E fui E se inscreve também no canal